Sabia que você pode ter um dinheiro disponível para sacar e você nem imagina? Esse é um benefício para quem trabalha ou já trabalhou de carteira assinada. Então se você se encaixa nessa situação, você pode ter um dinheiro para sacar e esse dinheiro pode entrar na sua conta em pouquíssimos minutos. Então eu vou te mostrar o passo a passo que você precisa seguir para que você possa consultar se você tem algum valor disponível e como que faz para você sacar esse dinheiro para a sua conta bancária. E muitas pessoas estão conseguindo sacar esse dinheiro conforme você pode ver aqui na tela. Então já pensa aí em quem que você vai compartilhar esse vídeo, qual grupo do WhatsApp que você vai divulgar esse vídeo para ajudar mais pessoas a terem direito a esse dinheiro. Então vamos lá sem mais enrolação. Esse dinheiro é relacionado ao FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então é um benefício para quem trabalha de carteira assinada. E você pode ter algum valor disponível para sacar, mas talvez você nem sabe. Talvez seja R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 3.000, não sei. Você vai ter que consultar. E como que faz para você consultar? Eu vou deixar um link aqui abaixo para você clicar e você vai ser direcionado para o WhatsApp de um atendente da empresa Novo Horizonte, que é uma empresa que faz essa intermediação entre você e o banco. Basicamente é isso. Ao clicar nesse link, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp deles. Eles vão te dar as instruções aqui. Então primeiramente você vai baixar o aplicativo do FGTS. O link vai estar aqui abaixo também para você clicar. E você vai acessar o aplicativo. Aí no aplicativo você vai clicar em saque aniversário e se não estiver ativo, você vai ativar essa opção. Pode ficar tranquilo porque essa empresa é segura e o aplicativo é do próprio FGTS. Então é o aplicativo oficial. Depois dentro do aplicativo você vai clicar na opção de autorizar bancos à consulta. Aí você vai liberar esses bancos aqui dentro do aplicativo. Paranabanco, PAN, SA e C6 Consignado. Aí você vai autorizar esses bancos. Você não precisa ter conta nesses bancos. É só autorizar dentro do aplicativo. Depois que você fez essa autorização, aí você vai mandar os dados que eles solicitaram aqui para você. Que é o CPF e data de nascimento. Aí você vai consultar se você tem algum valor disponível. E caso tenha algum valor ali para você sacar, o atendente que te atender aqui, ele vai te orientar a como que você vai solicitar o saque desse dinheiro para você receber na sua conta bancária. Então é um procedimento muito simples, seguro e pode te ajudar a conseguir dinheiro aí em poucos minutos. Então não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, parentes, vizinhos, grupos no WhatsApp para que mais pessoas saibam desse benefício.